Nas últimas seis rodadas do Campeonato da Fórmula Regional Europeia, o estreante Gabriel Bortoleto deu um salto de qualidade. Até aquele momento, ele tinha marcado dois pontos no campeonato. Nessas últimas etapas, ele marcou em cinco delas e somou 38. Foi o sétimo maior pontuador desse período. Agora o campeonato se aproxima do seu encerramento. Faltam apenas duas corridas no final desse mês em Monza. Gabriel está aqui conosco e vai falar sobre esse salto de qualidade que ele deu e o que ele espera dessa última rodada. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Olha, eu estou muito feliz com as minhas últimas etapas. Red Ring, Valência, Mundial agora foi uma etapa muito boa. Ganhei na Hulk. Acredito que foi um salto de qualidade grande. Eu fui o que mais somou pontos a partir da etapa de Red Ring. Então, digamos que se o campeonato começasse ali, eu seria o primeiro Hulk. E como o Lito disse, sétimo pontuador. Então, foi um grande salto. Esse salto se deviu a quê, Gabriel? Porque no começo do ano estava nítido a sua velocidade. Você não estava conseguindo boas posições de largada, mas estava crescendo muito durante a corrida. Mas, de certa forma, as corridas não terminavam bem. Você estava um pouco precipitado. Dá para ver isso. Você vinha bem de repente numa disputa, você tentava ultrapassar de muito difíceis, batia a roda e daí acabava perdendo posições. E o Red Ring, para cá, surgiu um Gabriel maduro. Um Gabriel largando bem, conseguindo ganhar posições, quando não era possível, se mantendo forte, chegando bem na zona de pontos. O que aconteceu, Gabriel? Mudou o carro, mudou você, mudou seu engenheiro, mudou tudo? Mudou tudo. Eu acredito que é errado a gente apontar o dedo para alguma coisa só. Motor, carro, Gabriel. Entendeu? Acho que foi um conjunto de tudo. Acredito que depois de SPA, quando eu bati, na segunda corrida, na primeira corrida, desculpa, eu troquei o meu motor e instantaneamente os resultados já começaram a melhorar. Tanto na corrida 2, que eu consegui 8 posições e Red Ring, que eu peguei meu primeiro pódio e era para estar ali na frente também, mas errei minha largada na primeira corrida e ficava bem sétimo. Ganhei na Hulk, mas ainda dava para ter somado alguns pontinhos a mais. Mas eu acredito que foi um geral. Depois também que eu vim para o Brasil, fiz uma corrida de stock light, ganhei uma corrida aqui, estive com meu irmão, minha família, acho que evoluí como piloto também, o meu jeito de trabalhar. Acredito que também fiquei um pouco mais calmo estando aqui com eles, voltar a ganhar uma corrida e num carro que eu nunca tinha pilotado antes, isso me ajudou muito. Minha autoestima também como piloto voltou, tipo, cara, eu estou aqui, eu continuo forte, continuo firme, acelerando e então acho que foi um conjunto de tudo, assim, eu também fiquei mais calmo nas corridas. Acho que também andar lá atrás não depende muito só de mim ou do outro piloto, depende eu acho que dos dois terem bom senso ali, os dois, os pilotos quando estão em 15º, assim, querendo somar ponto ou algo do tipo. A gente acaba querendo se matar de todas as maneiras possíveis para, sei lá, para passar e tentar somar algum ponto e acaba tocando, batendo, rodando, não completando a corrida. E eu acredito que seja um pouco assim. Mas eu acho que agora ali na frente as corridas são diferentes, os pilotos são mais maduros. Acredito que eu tive que aprender a me adaptar à pilotagem deles ali na frente, a como correr com eles também. Mas o carro também mudou, por mais que você tenha evoluído, não dá para você conseguir uma posição entre os 10 primeiros, como você tem conseguido num grid de 32 carros, é muito difícil ficar lá entre os 10. Isso não vai sem um carro melhor. O que que mudou no carro? Então, eu acabei pilotando um carro muito mais traseiro. No começo do ano, meu engenheiro e eu, assim, a gente não conhecia o jeito de um trabalhar com o outro, eu acredito. E ele não conhecia a minha característica, que era de um piloto com um carro mais traseiro, um carro mais overseer. Então, eu acredito que ele estava colocando um carro bem dianteiro para mim, esperando que eu conseguisse pilotar com aquilo, que eu conseguia, mas era um carro limitado, tanto pelo motor não desenvolver muito. Eu ficava limitado o que eu conseguia no carro, entendeu? Então, eu pedi para ele um carro mais traseiro e falei, vamos testar, cara. A gente não tem o que perder, já estamos aqui atrás e tudo. E a partir de RedBring, a gente começou a fazer isso no carro. Então, me ajudava muito na rotação das curvas e tudo. E é um carro muito difícil de pilotar, mas, ao mesmo tempo, é um carro muito rápido se você consegue pilotar um carro dessa maneira. Então, acredito que mudou um pouco de tudo no carro. Não foi exatamente só um balanço. Acho que foi o jeito de trabalhar com o engenheiro, o jeito de eu me adaptar com o carro, o jeito do carro se comportar na pista e tudo. E mudou também a sua imagem no campeonato, não é, Gabriela? Como é que está agora? Você dentro do paddock, você em relação aos seus adversários, adversários e companheiros, em relação às outras equipes? Olha, eu acredito que mudou sim. Eu não digo mais respeitado, porque, querendo ou não, acho que existe um pouco disso no paddock, mas eu não estou indo para o primeiro campeonato para ser assim. Mas eu acredito que o pessoal se tocou assim, que eu não fiquei para trás, entendeu? Que eu não aprendi a pilotar de duas corridas para a outra, digamos assim. Então, eu acredito que andando lá na frente, o pessoal agora vem falar comigo, vem, pô, parabéns, voltou a andar bem, tudo tem no seu tempo. Acho que em questão do paddock, o clima mudou, com as equipes também, outras equipes, com a minha equipe, então o pessoal está bem feliz. Eu estou bem superior aos meus companheiros de equipe, essa etapa eu tive mais um do que o normal, são três, são quatro, não, são três pilotos no total na equipe, que era eu, o Rousso e o Ardenon, e agora entrou um outro menino, o Axel, e antes ele vai fazer Monza, mais essa etapa. E eu acabei sendo mais rápido deles, tanto no quali, quanto nas corridas, então acho que isso está me ajudando bastante também como imagem dentro do paddock. E isso modifica as suas perspectivas para o próximo ano? Você vai continuar na mesma categoria? Você está conversando com outras equipes? Quais são os seus planos? Sim, eu pretendo continuar mais um ano na regional, eu quero muito tentar esse título ano que vem, vitórias, eu vou dar meu máximo, entendeu? É meio precipitado falar título, algo do tipo, mas eu acho que a gente vai estar sempre tentando isso. Sim, a gente está conversando com algumas equipes, as equipes de ponta, a R-Race, Prêmio, a Arte, a MP, que o Colapim está dando muito bem nessas últimas etapas, então uma equipe também tem que ficar de olho por conta que a FA é da MP. Então eu acredito que é bom a gente estar tendo essas conversas com eles, porque eu quero sentar um carro bom ano que vem para tentar a vitória, entendeu? Esse é o nosso objetivo, por isso que a gente vai repetir mais um ano nessa categoria e não dar o passo para a FIA. Então a gente está tentando ter uma conversa com todos, está sendo nosso propósito, está vendo, trabalhando com isso e vendo também as possibilidades do futuro, continuação e tudo, para ver qual é a melhor opção para eu ir ano que vem. Logicamente, essa última etapa, essas duas últimas corridas, vão influenciar, vão ter consequências nessas suas negociações. Monza, qual é o seu histórico em Monza? Muito bom para te falar a verdade. Pelotei uma vez lá, em corrida, eu digo, já testei lá no passado na Fórmula 4, mas corri lá na Fórmula 4 italiana também, com a Prema, larguei de... A gente foi fazendo uma estratégia no Qualify, acabamos errando um pouco ali, largamos lá de trás, 22º, 16º, e na corrida que eu larguei de 22º, eu acabei em 2º, e na que eu larguei de 16º, eu cheguei em 3º. Então, foi um final de semana muito positivo aquele. Eu acredito que... Eu gosto muito da pista, é uma pista que eu gosto de estar pilotando, é uma pista também que você tem que ter muita coragem para uma disputa no final da reta, para ver quem freia mais dentro, algo do tipo, eu acho que é uma pista que eu me identifico, e eu acho que a gente pode andar bem lá. Bom, Gabriel, então, tomara que dê tudo certo, e que você possa voltar ao pódio, quem sabe, até no degrau mais alto, nessa próxima etapa. Vamos ficar aqui na torcida. Muito obrigado pela sua participação, e mantenha aí essa boa evolução que você tem mostrado nessa fase final do campeonato. Valeu, Lito, e obrigado a todo mundo. Vamos que vamos acelerar para a última etapa, vamos tentar mais um pódiozinho e vitória. Valeu, pessoal. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto